Bom dia meu pessoal do canal Chacara Silva, meus amigos, muito obrigado por assistir nossos vídeos desejando para vocês desde já um feliz natal e um próspero ano novo com muita saúde, felicidades e muitas realizações no ano de 2023, né gente? Aí eu vim agora com vocês, né? Vim ver os pintinhos um dos nossos inscritos pediu para ver como é que estava o crescimento, o desenvolvimento dos nossos pintos e atender o pedido dos meus inscritos, dos nossos inscritos, né? Da Chacara Silva então vim aqui mostrar a vocês como é que nossos pintinhos estão se desenvolvendo, né? Esses aqui que são os maiores, né? Eu já soltei, estão todos aqui, né? A gente tem pintinho de três fases, né? Esses aqui são os maiores, cadê eles? Esses que estão fugindo, se escondendo Aí aqui são treze pintos, né? Aí tem esses aqui, estão todos andando por aí, né? Ciscando Aí para pegar a imagem deles assim, ó Ó, esse aqui é filho do Leonel, né? Da raça do Leonel Aí eles estão todos andando por aí, mas eu vou pegar a imagem de algum deles para mostrar para vocês Basta mais dois, comendo caju, debaixo do pé de limão Está aqui outro escondidinho, atrás da bananeira Só para mostrar para vocês, gente, como eles se desenvolveram já bastante Aí eu resolvi soltar eles, que soltando eles vão ciscar, comer outras coisas, né? A gente joga manga Aqui tem uns cajuzinhos, aí eles vão comendo Aí esse aqui é aqueles maiorzinhos, né? Os maiorzinhos Aí agora eu vou mostrar para vocês aquela neada que saiu, né? Que eu juntei duas neadas, formou 21 pintinhos Nós temos aqui 21 pintinhos Esse aqui eu crio eles presos Que ainda estão pequenininhos para me soltar, né? Quando é de noite eu cubro por conta dos caçacos, né? Mas eles estão bem bonitinhos, olha aí Olha aí os safadinhos, né? Tá um doido para passear por aí, mas eu não deixo Água em abundância Comida, né? Para eles Aí está aqui, aqui dentro Tem 21 pintinhos, né? Aqueles maiores que eu acabei de mostrar para vocês Esses aqui Estão presos aqui E tem esses aqui que eu mostrei no vídeo Que foi aquela neada Que a gente encontrou Lá Olha aí você aqui, querendo fugir Ó Que a gente encontrou dentro daquelas bananeiras, né? Que deu aquele trabalhozinho da gente pegar Aí aqui nós temos sete São seis daquela neada E dois aqui Aliás, desculpa Um aqui é da neada da pepita, né? Que tirou três Morreu dois Só ficou esse aí Esse que quer fugir Aí eles já estão bem grandinhos Estão saudáveis Estão presos aqui, né? Eu já separei da galinha Ele estava com a galinha ali preso Mas eu já separei E aí Eu coloquei Eles aqui Ó Como tão lindos Os pintinhos, né? Aí assim Algumas pessoas perguntam Se eu vendo o ovo Se eu vendo o pinto E gente Eu vendo Mas só Para as pessoas Aqui nas proximidades, né? Porque como eu disse em outros vídeos O custo do Do correio Para a gente enviar É bem alto, né? Para enviar pinto É Pode ter perda Ovos Para a gente enviar Os ovos Porque quando eu Eu pego os aldoninhos Eu gosto de botar na geladeira, né? Que conserva bem Aí para transportar esses ovos Você mandar Se for um canto distante Pode ser que não Não chegue na pessoa Com a qualidade boa Aí a pessoa vai deitar E vai dizer Que a gente não mandou Assim os ovos De qualidade, né? Pode não chegar Com a qualidade boa A conservação Pode não ser boa Durante o transporte Do correio Então Pelos custos E pela qualidade Que vai chegar E pode quebrar Pode ter perda Aí eu prefiro Não vender Assim para longe As pessoas aqui Das proximidades Que me compram Aí eu vendo Quem é pertinho Que vem comprar aqui Eu vendo Mas para enviar Para transportar Eu não estou vendendo Não E assim Eu não estou produzindo Muito Assim para poder Vender para fora, né? A nossa produção É só mais aqui A gente vende Assim para as pessoas Próximas Para os nossos vizinhos E também Aqui nas imediações Aí eu vendo Pinto Vendo galinha Se a pessoa quiser Vendo frango Às vezes A pessoa chega Que é abatido Já Aí eu abato Aí vendo Aí é assim Mas assim Para longe Não tem condição Não, né? Então, gente Esse foi Mais um vídeo Do canal Xácara Silva É Agradeço A todos vocês Vamos Nos ajudar Para a gente Chegar Nos 10 mil Estamos bem próximos Se Deus quiser Se não chegar Agora No final de dezembro Que dezembro Já está acabando Mas em janeiro Se Deus quiser A gente consegue Então Fiquem todos com Deus Curta nosso canal Compartilhe nossos vídeos Nos siga Na rede social E faça E faça Comentário Que nós vamos Respondendo Na medida Do possível Eu estou Respondendo A todos os meus Inscritos Que fazem Algum comentário Né? E agradeço A todos vocês E um abração Fique com Deus Tchau Ah O Luiz Não está aqui Gravando Comigo Porque ele Teve de sair Para resolver Alguns negócios Né? Aí eu resolvi Gravar Aqui sozinha Para enviar Esse vídeo Para vocês Do desenvolvimento Dos nossos Pintos Né? E agradeço A todos vocês E tchau Gente Gente